Seu cabelo molhar Oh, oh, oh Em seguida a gente vai sentido ao posto Onde você desceu Seu cabelo Seu cabelo Não ia molhar Seu cabelo ventilar Seu meu contato amor Vou ouvir mensagens E se cura só Ver de trás Em antes de ver você O céu do espelho E olha pro pescoço E se não tem rosto E pergunta se na boca Que tô em vencer Me dá o peito do lado E me fala que eu sou E sai da minha vida cantador Eu tô no pátio do pátio Eu tô no 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 março do acordo Eu tô no março do acordo Música Eu queria pedir agora Para que cada um de vocês E eu compasse o flash do celular Tem o flash do celular aí Com o marote O pessoal aqui da Santa lá no final Todo mundo, todo mundo em Ferraz Para ficar bem bonito agora Isso aqui é o Zé Neto Cristiano Nem Ferraz e mais consensos Gente, que maravilhoso Que estão praticando o show Cantando todas as músicas Dá uma olhada nisso aqui Imagina aqui E o que? Eu tô no pátio do pátio Vai sim Coração aqui no pátio Eu tô no pátio Eu tô no pátio Eu tô no pátio Não pode ter Se eu me Eu tô no pátio Eu tô no pátio